A semana que termina foi marcada por dois fatos de grande repercussão tanto na vida do brasileiro quanto na história política do país. O primeiro foi a aprovação e sanção da reforma trabalhista. O projeto agora é lei e começa a valer em 120 dias. É a maior mudança nas regras que regem as relações de trabalho no Brasil, a CLT, em 60 anos. Aqui no Nexo, Bruno Lupion explicou o que muda e que partes da lei Michel Temer diz que ainda vai ajustar com a edição de uma medida provisória. Essas alterações serão pontuais. O ponto principal da reforma permanece o mesmo. Ele determina que os acordos entre sindicatos e patrões vão prevalecer sobre a lei em 13 temas. Entre eles, a jornada de trabalho, a divisão do período de férias e o intervalo para descanso. O segundo fato que marcou a semana e terá consequências políticas importantes foi a condenação por corrupção e lavagem de Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente da República recebeu do juiz Sérgio Moro uma pena de nove anos e meio de prisão, multa de R$ 670 mil e a proibição de ocupar cargos públicos por sete anos. O Lula vai poder recorrer em liberdade. O caso envolve um apartamento triplex em Guarujá, no litoral paulista. Segundo a decisão de Moro, Lula recebeu R$ 2,2 milhões em propina da construtora OAS por meio da compra e de reformas no imóvel. Em troca, a empreiteira foi beneficiada em contratos com a Petrobras. Lilian Venturini mostrou que Moro usou como provas para ligar Lula ao triplex depoimentos do ex-presidente da OAS, mensagens de celular, documentos internos da empreiteira e registros de visitas ao apartamento pelo ex-presidente e sua esposa, Marisa Letícia. Já para ligar o petista ao dinheiro de propina da Petrobras, o principal indício foi o depoimento de delação premiada do ex-presidente da OAS e uma interpretação dos fatos que envolvem a ação e todo o escândalo da Lava Jato. Lula rebateu a condenação em um pronunciamento na sede do PT em São Paulo. Juliana Grangeia mostrou os pontos centrais da reação do ex-presidente, que aproveitou a ocasião para deixar claro que quer mesmo ser candidato à presidência em 2018. Se a sentença for confirmada em segunda instância, porém, ele ficará legalmente proibido de participar da eleição. Para além das consequências jurídicas, nós perguntamos a dois cientistas políticos de visões distintas quais os impactos políticos dessa condenação. Ainda nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou o relatório que recomendava a aceitação da denúncia contra Michel Temer por corrupção passiva. O resultado ocorreu após o presidente da República agir junto à base aliada para trocar 11 deputados que faziam parte da comissão e eram favoráveis ao prosseguimento do processo. Nós mostramos o que o resultado na CCJ diz sobre o futuro da denúncia que pode derrubar o presidente. E também resumimos o passo a passo da tramitação desse processo. A próxima etapa é a votação do relatório pelo plenário da Câmara, o que ficou marcado para o dia 2 de agosto. A data é perigosa para o governo, que teme perder o atual apoio. A decisão de votar a denúncia em agosto foi do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o primeiro na linha sucessória caso Temer perca a presidência. Nós mostramos que a votação mais expressiva de Maia até hoje foi de 225 mil votos em 2006. Também explicamos por que, apesar de ter nascido no Chile, Maia pode assumir a presidência. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Legenda Adriana Zanotto